A edição do Balanço Geral nos bairros de número 130 foi um show de alegria. Por conta da Covid-19, o evento continua sendo feito nos estúdios da Record TV Goiás. Mesmo assim, o programa especial continua levando muita música boa para o público. A dupla Luca e Juan deu o tom do sabadão. Que vontade de tacar meu celular na parede. Além de música boa, o Balanço Geral nos bairros sorteou vários prêmios que vão mudar a vida dos ganhadores. Desta vez, foram quatro mulheres sortudas. E a gente vai conhecer elas agora. A primeira sorteada foi a Camila Tatiana. Ela levou um caminhão de prêmios da Irmão Soares. Moradora do setor Jardim Progresso aqui na capital, a Camila é uma grande fã do programa e ficou muito feliz. Esse prêmio veio para acreditar mais em mim, a minha luta. Então, é uma superação de luta. Ela veio até a loja Irmão Soares da Pio 12, no setor Cidade e Jardim, escolher os materiais. O presentão da construção vai servir para ela reformar o brechó, que com muita luta ela conseguiu abrir. Vai deixar tudo de cara nova. Para vocês que estão aí, acredita, sejam positivos, que quem acredita vence, conquista e o prêmio vem. Quem também está feliz com o momento é a Irmão Soares, que não mede esforços para realizar sonhos de pessoas batalhadoras, assim como a Camila. A escolha dos produtos é dela, simplesmente dela, a gente não interfere. E o que ela escolher, vamos entregar na casa dela com o maior prazer do mundo. A segunda sorteada com o enxoval dos sonhos da Bem-me-quer foi a Maria Velda. Ela conta que está de casa nova e esse momento vai ser inesquecível. Eu falei, eu vou ganhar. Alguma coisa eu vou ganhar. Aí quando foi no sábado, minha mãe estava em casa e ela falou assim, minha filha, você fez a inscrição? Eu falei, fiz. Ela falou assim, com fé em Jesus você vai ganhar alguma coisa. Quando falou, meu, a menina levou um susto tão grande, você não tem noção. Eu falei, Deus é maravilhoso, porque eu estava precisando. Para levar tudo que tem direito, ela veio até a loja da Avenida Igualdade, em Aparecida de Goiânia. Então vamos trocar todo o enxoval, que eu estava precisando trocar mesmo, então é agora, é a hora. Deus abençoou. Tanta emoção assim faz a enxovaz Bem-me-quer ter a certeza que realizar sonhos vale muito a pena. Ela vai conseguir escolher um enxoval completo para a casa nova dela. A gente está muito feliz. E tem loja nova chegando. Nós vamos inaugurar a nossa terceira loja aqui em Aparecida de Goiânia, no bairro Cidade Livre. Então aguardem que vem muita novidade por aí. A terceira ganhadora foi a Giovana Soares. Ela vai usufruir de um ano de compras grátis no supermercado Estático. Assim que ela completou 18 anos, no mês passado, a avó dela, dona Terezinha, fã da Record TV Goiás, passou a preencher cupons do Balanço Geral nos bairros, em nome da neta. Na primeira oportunidade, o nome da Giovana já foi sorteado. Estou surpresa, feliz, em choque ainda. E apesar da pouca idade, a jovem que mora com a mãe e os avós sabe que esse prêmio chegou num momento importante. Ela fez a primeira compra no supermercado Estático da Avenida Contorno, no centro. Vai ser algo ótimo, né? Eu acho que algumas vezes a gente fica com pressão de querer ajudar para não estar fazendo nada. E eu acho que agora esse é o momento. Tudo que a gente não teve nos últimos anos, vai botar tudo no carrinho agora. Numa época difícil como essa que estamos vivendo, o supermercado Estático se orgulha em poder contribuir com a felicidade de mais uma família. No primeiro mês agora, em janeiro, já tem a Giovana, a primeira ganhadora de um ano de supermercado grátis da rede Estático. Então, para nós é sempre muito importante, porque a gente sabe que essa compra aí, todo mês, vai fazer a diferença na casa deles. A quarta sorteada foi a Marlene Viana, com uma bolsa de estudos EAD, de um curso de ensino superior da Uni Evangélica. Ela participa do Balanço Geral nos bairros há muito tempo. A Marlene decidiu repassar a bolsa para o sobrinho. Ele está indo fazendo o ensino médio, mas aí quando ele terminar já tem um curso. E o jovem vai poder escolher entre mais de 20 cursos. Curso de administração, pedagogia, ciências contábeis, cursos na área de gestão de recursos humanos. Nós temos muitas oportunidades. Temos comércio exterior, temos cursos na área de tecnologia. Enfim, todos esses cursos que preparam o nosso alunado para o mercado de trabalho. Obrigado.